E tem que pegar o controle. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal de casa, pessoal que está aqui presencial. Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer as atividades propostas pelo livro referente ao último conteúdo sobre o capítulo radiciação. Nós vamos falar sobre racionalização de denominadores, tá? Vocês já têm aí a revisão geral no caderno de vocês durante essa semana, nós vamos fazer a atividade proposta do livro e vamos fazer uma segunda revisão no caderno, tá? Na quinta-feira, vamos fazer uma revisão geral sobre geometria também. E... Um minutinho. Para a gente poder finalizar aí, tirar as dúvidas, né? Relembrar tudo o que nós vimos sobre radiciação e geometria. Nós vamos falar sobre simetria, perspectiva e vistas, tá? Então vamos lá, nossa aula de hoje, página 177, para a gente fazer a atividade. Abram aí, por favor. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Só um minutinho. Obrigada, João. Renan é dessa turma também ou não? É. Vamos falar agora. Vamos falar agora. Vamos lá, olha só. Página 177. Nós temos aqui, no denominador, um radical. O objetivo da racionalização é eliminar esse radical do denominador. Lembrando que o denominador é a parte de baixo da fração. Quando ele tem uma operação, sinal de mais ou sinal de menos, nós vamos fazer o quê? Pegar esse termo racionalizante e multiplicar pelo radical com o sinal oposto. Era a raiz de 3, aí vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar mais um, vai ficar mais um. Lembra que eu falei que para racionalizar nós pegamos o denominador, o radical do denominador, multiplicamos em cima e embaixo. Coloca aí para mim, para a gente começar a resolver. Olha só um minutinho, tem meus colegas chegando. Toda vez que eu pedir para racionalizar e tiver uma operação no denominador, ou seja, um sinal de mais ou um sinal de menos, a gente pega esse denominador, multiplica em cima e embaixo. Com o sinal de menos, fica mais. Com o sinal oposto, se é menos, fica mais. Mais igual. Aí aqui na parte de cima, vamos multiplicar, né? Vamos lá, só um minutinho. Na parte de cima, nós vamos fazer a distributiva. E na parte de baixo, como eu falei semana passada, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. 177, João, a página. Para quem chegou agora, a página 177. Então, agora nós vamos fazer essa distributiva. Vou colocar aqui de preto. 5 vezes a raiz de 3. Como eu falei com vocês semana passada, o número vezes a raiz, não dá para multiplicar, a gente vai repetir. Vai ser 5 vezes a raiz de 3. Bom dia. Uhum. Gustavo, já vem? Gustavo está assistindo de casa. Estou aqui. Gustavo, você está presencial essa semana, tá? Tá bom. Amanhã você já pode vir. Tá. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se ela está online aqui, Beth. Tá, não. Gente, a Ana Luísa, quem tiver o contato dela para avisar que essa semana ela está presencial, tá? Faltou. Ela está nesse grupo. Ela e Gustavo já podem vir a partir de amanhã. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, aqui em cima, o 5 vezes a raiz de 3, 5 raiz de 3, mais 5 vezes 1, 5. Embaixo, raiz de 3 vezes a raiz de 3, vai ficar a raiz de 9. Sinais diferentes embaixo, sempre menos. 1 vezes 1, 1. Só um minutinho. Oi. Só um minutinho aqui. Vamos lá, gente. Para quem está chegando agora, a página 177 de Matemática. Na semana passada, nós falamos sobre o último tópico, sobre racionalização de denominadores. Onde a gente pega a parte de baixo da fração, vai multiplicar em cima e embaixo, com o objetivo de eliminar o radical do denominador. Denominador é a parte de baixo da fração. Então, eu peguei todo o meu denominador, multipliquei em cima e embaixo com o sinal oposto. Porque eu multiplicando com o sinal oposto, eu vou conseguir eliminar o meu radical. Aqui em cima, eu fiz 5 vezes raiz de 3. O número vezes a raiz, a gente repete. Ficou 5 raiz de 3. Mais 5 vezes 1, 5. Embaixo, raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9. Menos 1 vezes 1, 1. Aí, agora, em cima, não temos raiz exata para resolver, eu vou repetir. 5 raiz de 3 mais 5. E aqui embaixo, raiz de 9. A raiz de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, aqui embaixo vai ficar 3 menos 1. Resposta final, vou botar aqui do lado. 5 raiz de 3 em cima, porque não tenho o que resolver. Dividido, 3 menos 1, 2. Termina aqui. Dois minutinhos para copiar, que eu vou explicar a B e dar um tempinho para que vocês possam fazer. Vamos lá, página 177. Qualquer dúvida, o pessoal de casa pode falar, pode perguntar. Vamos lá, copiando, página 177 do módulo 1. Já copiou, João? Você apagou o seu livro, João? Como é que você apaga logo aí a sua letra B, C e D para você poder fazer, João? Como é que você vai aprender desse jeito? Vamos lá, na letra B. Mesma coisa, eu vou pegar o meu denominador e multiplicar com o sinal oposto. Raiz de 2 menos a raiz do 4 sobre a raiz de 2 menos 4 2. Ficou meio esquisito, peraí. Ih, piorou agora. Aqui em cima, vamos fazer a distributiva igual nós fizemos na letra A. E aqui embaixo é raiz vezes raiz menos o número vezes o número. Cinco minutinhos para tentar fazer a letra B igual nós fizemos a letra A. Peguei o meu denominador, multipliquei em cima e embaixo com o sinal oposto. O número vezes o número vezes a raiz você vai repetir, vai ficar 2 raiz de 2. Você não pode multiplicar número com raiz. Só número com número. E aí 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 Vamos lá. O de cima vezes o de cima embaixo você vai fazer a raiz vezes a raiz menos o número vezes o número. Não é, João? Quer ir lá beber água, lavar o rosto, João? Deve ter ficado no celular, no videogame, vendo o Big Brother até tarde. Gente, se quiser ligar esse ventilador para circular um vento, tá? Oi? Para com a espada. Vamos lá? Ó Dois vezes a raiz de 2 Dois raiz de 2 O número vezes a raiz a gente repete, né? Menos Dois vezes 4 8 Oi? Não ouvi Trocar o sinal Então, era mais aqui Veio para cá menos Aí embaixo Raiz de 2 Vezes a raiz de 2 Raiz de 4 Menos 4 Vezes 4 16 Igual Fala Sim É o último conteúdo da prova, tá? Temos uma questão relacionada A Racionalização Aí aqui Vai ficar 2 Raiz de 2 Menos 8 Que eu não tenho o que resolver Sobre Raiz de 4 É uma raiz exata 2 Menos 16 Isso aqui Um 2 Igual Não é porque o mouse Ele fica travando Por isso que fica feio Alguém Tinha alguém Mandando solicitação Esperar Aí Aí agora Em cima Não tenho o que fazer Fica 2 Raiz de 2 Fazer assim Gente 2 Raiz de 2 Menos 8 Sobre Aí vocês já sabem Aqui que é o sinalzinho Da fração, tá? 2 Tira 16 Fica menos 14 Aqui embaixo Melhor, né? Esse Vzinho Que eu coloco Vocês já sabem Que é no lugar do radical Porque aqui no teclado Não tem esse símbolo Aí lembra que eu falei Pra vocês Que quando o número De fora Da raiz E o número Sozinho Com esse número De baixo A gente pode simplificar Então aqui, ó Dá pra gente simplificar Todos esses números Por 2 Então eu vou botar Aqui, ó Aqui em cima A resposta, tá? Da letra B 2 dividido Pra 2 1 Aí vai ficar 1 raiz de 2 Não precisa colocar Só coloca a raiz Menos 8 Dividido pra 2 4 Sobre Menos 7 Dois minutinhos Aí pra copiar Porque eu vou precisar Apagar a letra A E B Pra gente poder fazer A letra C E a letra D Vou até colocar Aqui em cima Logo a resposta Da letra A Eu vou precisar Apagar Fala Bota o cálculo todo E depois na hora De estudar Você vai esquecer O que que deu Aquele resultado Ah, meu Deus Chegou agora A gente chegou agora A página 177 Tchau 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 Posso apagar aqui a letra A? Obrigado. Um minutinho aí para copiar a letra B. Para a gente fazer a letra C e a letra D. Obrigado. Oi, todo mundo de casa já copiou? Podemos ir para a letra C? Ou tem alguém copiando ainda? Ok. É para copiar com cálculo, não somente a resposta. Pessoal que está com o livro, né? De alguém do ano passado. Apagar as respostas para poder fazer. A letra C é a mesma coisa. Nós vamos multiplicar. O raiz de 13 mais 5. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. De modificar o número, o sinal. Em cima vai fazer a distributiva. E embaixo é o primeiro vezes o primeiro. O segundo vezes o segundo. O segundo. Lembrando que o objetivo da racionalização é eliminar a raiz do denominador. Quatro minutinhos aí para fazer a letra C. Gabriel, me empresta a caneta azul, por favor. Porque eu esqueci o meu estojo. Troquei de bolsa e deixei na outra bolsa. Azul. Obrigada. Fazer a chamada. Adam. Amanda Lopes. Presente. Ana Clara. Andiara. André Luiz. Ana Luíza Conceição. Ana Luíza Rabelo. Beatriz. Caio Pimenta. Caio Pimenta. Davi. Gabriel Freon. Gabriela. Gabriele. Eu. Gustavo. Presente. João Gabriel. João Guilherme. Portela. Goulart. João Vitor. Júlia Marinho. Presente. Júlia Passeri. Presente. Cailane. Leandra. Letícia. Presente. Lucas. Luiz Gustavo. Maicon. Eu. Maria Eduarda. Matheus. Matheus. Eu. Pedro Henrique. Presente. Renan. Sara. Vitor. Vitor Rocha. Presente. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. E Vitória. Presente. Presente. Ok. Vamos lá. Um minutinho aí para terminar. Vitor. OK. Vamos lá. Vou botar aqui a letra C. Na parte de cima, 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 13, desculpa. Mais 8 vezes raiz de 5, 8 raiz de 5. Não podemos somar nem subtrair, pois o radical tem aí valores diferentes, né? Aqui embaixo, raiz de 13 vezes ela mesma. Quando eu tenho a raiz vezes a raiz, a gente pode eliminar e botar só o 13. Porque raiz de 13 vezes a raiz de 13 vai ficar a raiz de 169, que é o próprio 13. Então, toda vez que você multiplicar a raiz por ela mesma, a gente pode eliminar o simbolozinho do radical e botar apenas o número. Quando você faz a raiz vezes ela mesma, raiz de 13 vezes raiz de 13, ficaria a raiz de 169, que é o 13. Então, quando você fizer a raiz vezes ela mesma, você pode eliminar o radical, assim. Vou botar aqui em cima. Raiz de 7, por exemplo, vezes raiz de 7. Em vez de você colocar a raiz de 49, que é igual ao 7, você já pode botar o 7 direto. Eliminando aqui o simbolozinho do radical. Só vai fazer isso quando é a raiz vezes ela mesma. Tá? Se for raiz de 7 vezes a raiz de 8, vai resolver normalmente. Só quando é a raiz vezes ela mesma, que aqui ficaria o quê? Raiz de 49, que é igual a 7. Então, não precisa botar essa raiz de 49, você já pode botar que é igual a 7 direto. Foi isso que eu fiz aqui embaixo. Agora, raiz de 5 vezes raiz de 5. 5. Aqui em cima não temos o que fazer, porque não é a raiz exata. Então, vai ficar 8 raiz de 13, mais 8 raiz de 5, sobre... 13 menos 5, 8. 8. Igual. A mesma coisa da letra C. Quando eu falei que dá para a gente simplificar. Vou colocar de outra cor. O 8. Dá para a gente simplificar essa fração por 8. Os números de fora com o número de baixo. O número de dentro da raiz a gente sempre vai repetir. Simplificando por 8, dá 1. 8 dividido por 8, 1 raiz de 13. 1 na frente da raiz não precisa colocar, mas quem quiser também não tem problema. Mais 8 dividido por 8, raiz de 5 de novo. 8 dividido por 8 dividido por 8, 1 sobre 1 aqui embaixo também não precisa colocar. Então, termina aqui. Raiz de 13 mais raiz de 5. Professor, eu posso somar e colocar a raiz de 18? Não. Eu só posso somar as raízes que tem um radical semelhante. uma é 13, a outra é 5. Não posso somar. Dois minutinhos aí para copiar para a gente fazer a letra D. E aí Obrigado. Obrigado. Vamos lá, aguardando aqui. Um minutinho para o pessoal copiar. Na letra D, quem já quiser ir fazendo, né? Aqui temos uma observação aqui de amarelo, quem quiser copiar também. Aí no livro, como observação importante. Na letra D, dois já é de sete, menos quatro, que você vai multiplicar em cima e embaixo. Vou apagar aqui. Vou dar a resposta da letra C. Obrigado. Estou apagando aqui a letra C, tem alguém copiando? Vamos então aqui a letra D, na letra D nós vamos multiplicar, pega o denominador e multiplica com a operação inversa, então vai ficar 2 raiz de 7 menos 4 sobre, de novo 2 raiz de 7, menos 4 de novo. 4 minutinhos eu quero que vocês tentem fazer, tá? Ó, o 3 vezes esse, 3 vezes o 4, lembra Aldo, multiplica o número e repete a raiz, aqui a mesma coisa né, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo, tenta fazer aí sozinho. Já fez, Gabriel? Cadê? Pega água pra mim, por favor. Jogar essa fora já tá quente. Pode jogar fora. Oi? Oi? Não sei. Começa segunda-feira né, as avaliações. Eu acho que começa o dia 3, né? Aí nós já fizemos uma revisão de matemática, né? Durante essa semana vamos fazer outra. E vamos revisar o conteúdo de geometria na quinta-feira. Pessoal que tá em casa, né? Vai fazer durante a aula. Naquele determinado tempo, vou explicar e tudo mais. A gente vê aqui, vai fazer aqui. Bom dia, tia Deise. Oi? Pode sentar aqui no meio, né? É porque aqui também já tem gente, aqui foi o banheiro. Mas pode pular uma cadeira. É porque eles gostam de sentar perto do ventilador. É. Hein, João? Se você chegar pra essa fileira aqui, você ainda fica na direção do ventilador. Obrigada, Ana. Ana Clara também, pra fileira do meio, por favor. É, vai ficar muito lá atrás, Ana Clara. Você vai conseguir ver? É, faltou uma pessoa. Vamos lá. Três minutinhos. Três minutinhos. Três minutinhos. Tá entediado sem os colegas, não. Eu vim estudar, gente, só pra ficar de sumuto. Tá ótimo, assim, ó, silêncio, todo mundo concentrado na aula. Vamos lá. Dois minutinhos pra finalizar de novo. Aqui você vai fazer o três vezes o dois. E repete a raiz de sete. Menos três vezes quatro. Aí coloca aqui em cima. Embaixo. Você vai fazer dois raiz de sete vezes dois raiz de sete. Aí você faz dois vezes dois, bota o resultado. A raiz de sete vezes a raiz de sete, você bota o resultado. Menos quatro vezes quatro, coloca o resultado também. Vamos lá, ó. Vai ficar seis raiz de sete menos doze. E aqui embaixo, dois vezes dois, quatro. Raiz de sete vezes raiz de sete. Raiz de quarenta e nove. Quem quiser botar o sete direto também pode, não tem problema. Menos quatro vezes quatro, dezesseis. Seis. Aí agora, em cima continua seis raiz de sete. Seis raiz de sete menos doze. E embaixo vai ficar quatro vezes a raiz de quarenta e nove. A raiz de quarenta e nove, sete. Menos dezesseis. Igual. Em cima não tem que resolver. Seis raiz de sete menos doze. Sobre. Quatro vezes sete, vinte e oito, né? Vinte e oito, menos dezesseis. Por fim. Seis raiz de sete menos doze. Vinte e oito menos dezesseis, doze. Pode tirar essa parte aqui? Aí, ó, o número de fora, a gente pode simplificar tudo por seis. Junto com o de baixo. Dividido para seis. Seis dividido para seis vai ficar um raiz de sete, não precisa colocar. Menos doze dividido para seis, dois. Sobre doze dividido para seis, dois também. Aí termina aqui. Dois minutinhos para copiar para a gente continuar fazendo. Oi. Aqui embaixo seria dois raiz de sete, vezes dois raiz de sete. Aí ficou quatro raiz de quarenta e nove. A raiz de quarenta e nove é sete. Então, ficou quatro vezes sete, vinte e oito. E o dezesseis é quatro vezes o outro quatro. Dois minutinhos aí para copiar para a gente poder fazer. Ué, eu fico uma aula só aqui? É? Tô perdida. Gente, então, olha só. Vamos finalizar aqui? Eu achei que teria outra aula e ia ficar até nove e dez. Tô doida mesmo, então. Então, beijinhos e até amanhã. Amanhã a gente continua essa atividade, tá? Todo mundo já copiou? O pessoal de casa, o pessoal daqui? Sim. Beijos, até amanhã. Tchau. Tchau.